Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar um produto que é uma bomba de reconstrução para o seu cabelo É a máscara de potência extrema anabolizante da ICAS Eu recebi alguns produtos da marca ICAS que eu não conhecia, comecei a conhecer através desses três produtos que eu vou mostrar aqui hoje E eu tive uma ótima impressão da marca, viu? Eu vou contar como é que foi a minha experiência com esses três produtos e vocês vão entender porquê Os produtos que eu recebi são dessa mesma linha aqui de potência extrema anabolizante aqui, olha Vou mostrar na ordem aqui O shampoo, a máscara e esse aqui é o leave-in Os três têm a mesma proposta, é uma linha de reconstrução Eu já comentei aqui no canal que eu tava usando uma linha de reconstrução, mas assim, mais levinha, que dá pra usar diariamente, né? Agora, essa linha aqui é uma linha muito potente E eu vou contar pra vocês como que foi a minha experiência Eu usei os três produtos na mesma lavagem e meu cabelo ficou, assim, muito encorpado Então, é o tipo do resultado que eu tenho, não foi hoje que eu usei, tá, gente? Eu usei semana passada e esse geralmente é o tipo de resultado que eu tenho com produtos de reconstrução muito fortes Então, o que que acontece? Eu queria usar mais vezes pra poder contar aqui pra vocês no canal Mas eu não consegui, porque eu tenho que dar um intervalo maior por causa da potência do produto Quer dizer, é uma coisa boa, né? Porque realmente é um produto muito bom pra quem tá precisando mesmo, assim, que tá com o cabelo na UTI E aí você pode, usando uma vez, com certeza, você já vai ver resultado Agora, no meu caso, que eu tava usando, primeiro que eu usei mesmo pra testar, né? O efeito do produto E eu uso de vez em quando mesmo Eu sempre coloco, eu faço como se fosse um cronograma capilar mesmo Meu cabelo gosta muito de nutrição Mas de vez em quando, já que eu uso química, faço escova De vez em quando também faço chapinha Tudo isso ajuda a ir retirando massa dos fios Então, de vez em quando eu uso mesmo uma linha de reconstrução Quando é uma linha de reconstrução mais leve, mais suave, mais light A gente pode usar mais vezes Agora, essa aqui, aí você tem que usar Eu, no meu caso, eu tenho que maneirar no uso dela Então, eu usei uma vez, semana passada Então, essa semana, eu acho que eu ainda não preciso usar Agora, na semana que vem, aí eu vou usar de novo Esse tipo de coisa, gente, a gente vai sentindo com a experiência com o nosso cabelo, né? Ninguém melhor pra conhecer o próprio cabelo do que a gente mesmo, né? Claro que o seu cabeleireiro, ele vai dar umas dicas Ver, fazer um diagnóstico do seu cabelo Ver o que que tá precisando Agora, se você sente que ele tá fraco mesmo Precisando de alguma coisa, assim Que levanta de fundo, sabe? Aí você pode usar essa máscara aqui Porque ela é pra isso Deixa eu mostrar uma coisa interessante aqui Que eu gostei muito nesse shampoo Que é a tampa, olha só Você abre e a tampa continua aqui, enroscada E aí ela vai sair por esse orifício aqui, tá vendo? Então, você não tem que tirar a tampa totalmente Embora ela também, ela sai aqui, tá vendo? Mas você não precisa tirar totalmente Você só abre um pouquinho Que aí dá espaço aqui e o shampoo sai É um shampoo perolado, levemente hidratante Mas limpa bem Aí, em seguida, você aplica a máscara Eu vou ler aqui um pouco da composição da máscara Que vocês vão sentir, assim Quanta coisa ela tem e por que que ela é tão forte Olha só Creatina, que é pra recuperação dos danos Argan, que é um óleo, né? Que é bom pra hidratação profunda e nutrição também Queratina Vitamina E, que é antioxidante Proteína, arginina e pantenol Gente É uma bomba mesmo Olha só Eu usei do jeito que tá escrito aqui Você passa no cabelo Eu sempre divido meu cabelo em pelo menos quatro mechas, né? Duas aqui na frente e duas atrás E aí eu passo enluvando mesmo as mechas, sabe? Passo um pouco do produto e vou fazendo assim Pra ter certeza que tem produto no cabelo todo Aí depois disso, aqui na embalagem tá escrito Deixa agir de cinco a quinze minutos Com ou sem fonte de calor O que que eu fiz? Eu passei e deixei por quinze minutos E com uma touca térmica E isso aí, vou te contar Isso aí fez muita diferença Porque depois eu enxaguei e ainda passei o levin pra poder fazer aquela escova que eu falo Que eu faço sempre, né? Que é só mesmo pra dar uma modelada Eu não aliso o meu cabelo Ele fica desse jeito aqui que vocês estão vendo Ele só fica comportado Mas eu não deixo ele totalmente liso Então com o cabelo úmido ainda A gente aplica esse levin Ele é cremoso, viu gente? Assim, ele só funciona mesmo no cabelo úmido E aí ele também funciona como protetor térmico E ele é... Quando você sai aqui, olha Ele tem a opção de ser spray Ou então você deixa desligado, né? E aí ele sai um jato assim E você vai espalhando assim no seu cabelo Não use muito Porque não precisa de muita quantidade E aí eu espalhei e fiz a escova Normal Gente, o meu cabelo ele ficou muito encorpado Eu tive que caprichar um pouco mais na escova Pra ele não ficar muito cheião Mas a gente sente na hora Já aconteceu isso comigo várias vezes Quando eu uso produtos de reconstrução Que são muito potentes A gente sente que o cabelo assim Deu, encheu, né? Você vê que ele realmente repôs massa E se o cabelo tá muito fino Muito quebradice, enfraquecido Você sente mesmo Que ele dá uma fortalecida assim No primeiro uso E como eu deixei 15 minutos E com a touca térmica Realmente fez muita diferença Então eu usei semana passada E quando foi essa semana Eu pensei assim Ah, eu vou... Antes de fazer o vídeo Eu vou usar pelo menos umas duas vezes Mas não precisou Não teve como usar a segunda vez Em uma diferença de uma semana Pro meu cabelo pelo menos não Se ele tivesse, quem sabe Um pouco mais fraco Então eu poderia usar mais vezes Mas do jeito que ele tá Eu achei assim Não, essa semana Eu ainda vou dar um tempo Então qual que é a minha dica pra você? Se você pinta o cabelo Faz alguma química Eu uso a tintura Então eu sempre percebo Que a água oxigenada Dá aquela enfraquecida O que que eu faço? Eu uso sempre um produto Bem potente de reconstrução Antes da tintura Então aí o seu cabelo Já fica assim Preparado pra receber a química Tem um shampoo alisante Também que eu tô querendo usar E eu toda vez Na primeira vez que eu usei Eu passei também Um produto forte de reconstrução Antes da aplicação Então dessa vez Na segunda aplicação Eu vou fazer a mesma coisa Eu vou pegar essa máscara aqui Da ICAS E vou usar um dia antes Aí depois você faz A aplicação da sua química E aí você vê que o seu cabelo Realmente tá preparado Tá forte pra receber aquela química Então essa que é a minha dica pra vocês Você que sabe qual que é a necessidade A real necessidade do seu cabelo Se você acha que você Tá com o cabelo mesmo Muito fraco Muito quebradiço E precisando mesmo de Uma recarga bem forte Aquela coisa que você Precisa de algum resultado Logo no primeiro uso Então você pode usar E faz desse jeito que eu fiz Você deixa Enluva bem Bastante as mechas E deixa na toca térmica Por 15 minutos Agora se você tá querendo Só dar uma Uma manutenção Então quem sabe Testa usar por menos tempo Porque talvez não precise de tanto Ou então vai intercalando o uso Não precisa de usar Uma vez por semana Eu achei muito boa Muito mesmo Daquele tipo de produto Que eu posso recomendar Que eu sei que todo mundo Vai perceber isso que eu tô falando Que ela dá um resultado mesmo E que ela faz diferença No seu cabelo Se você não conseguiu pegar direitinho Os ingredientes da fórmula Que eu falei agora há pouco Não preocupa não Porque eu vou deixar tudo lá Explicadinho no blog Vai ter a foto Inclusive com a fórmula Vai ter a explicação De tudo Tudo que eu tô falando aqui E fotos também Dos três produtos Das embalagens Pra você ver direitinho Mas o foco mesmo Do vídeo É falar mesmo Sobre a potência Dessa máscara Eu espero que vocês tenham entendido Qualquer dúvida Também vocês podem deixar Aqui no comentário Que a gente vai trocando Uma ideia Tá bom? Se você gostou Deixa aqui seu like Se inscreva no canal E também Me acompanhe nas redes sociais Instagram Arroba No Vilela Paz Tem também o Facebook Do blog Que é Facebook.com Barra Mulher Sem Photoshop E eu tô sempre no blog www.mulhersemfotoshop.com.br Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Um beijo Até lá E aí E aí Obrigado.